A desinformação, ela afeta não apenas a nossa vida pessoal, não apenas a nossa maneira de pensar, mas ela afeta a sociedade como um todo e afeta o sentido das democracias. A própria realização, o avanço da democracia é interrompido, ou no mínimo prejudicado, através da desinformação. E nesse caso, evidentemente, nós precisamos lutar contra a desinformação, precisamos lutar pelo direito à verdade. Mesmo que a gente não saiba qual é a verdade, nós temos o direito de buscá-la e é para isso que serve o jornalismo, as empresas midiáticas, sejam estatais, sejam privadas. Uma ética básica que estabelece a verdade como um patamar é absolutamente fundamental para uma mídia que faça sentido e que promova.